Ninguém está aqui com a intenção, com o intuito de aprovar a maconha aqui no nosso país. Se fosse esse intuito, eu realmente botaria o contrário. A razão desse PL foi motivada pelas famílias de pacientes, pelas mães, pelos pais, que sofreram e precisavam de uma opção terapêutica. São doenças que não têm um remédio específico para atuar nesses pacientes. Um assunto difícil, um assunto carregado de tabus, carregado de dogmas. E nós estamos aqui criando uma polêmica em cima dessa questão que envolve o medicamento. Então é importante que essa casa discuta e crie uma legislação que seja realmente viável para aqueles que realmente necessitam, que são os pacientes. E aí E aí E aí E aí